Galera, e um assunto bacana da nova lei de licitações e contratos é a utilização da matriz de risco. Eu vou explicar nesse vídeo pra vocês então o que é esse assunto e como que ele funciona dentro da lei 14.133. Pessoal, alguns contratos, ou na verdade qualquer tipo de contrato, ele vai ter determinados riscos. Só que nós sabemos que alguns riscos, eles são riscos mais graves, outros nem tanto assim. Alguns são mais previsíveis, outros nem tanto assim. Por exemplo, quando você vai lá e faz um contrato de locação de algum imóvel porque você quer ter uma loja, você tem mais ou menos uma ideia de quanto que você vai vender. Mas se eventualmente vem uma crise econômica, pode ser que você não venda muito bem. E algumas dessas situações são riscos. Algumas são naturais, decorrentes do próprio negócio, e aí talvez você vai ter que arcar com isso. E outras são situações bem excepcionais. Eu pego como caso a pandemia. A pandemia é uma situação que não tinha como você imaginar que iria acontecer, e consequentemente ela exigiu a revisão de diversos contratos. E pra que serve uma matriz de risco? A matriz de risco, ela serve pra mais ou menos trazer uma previsão de possíveis riscos e decidir quem que vai arcar com determinado risco, caso ele se concretize. Em alguns casos dizer o seguinte, olha, nesse caso aqui nós vamos ter que ter um aditamento contratual. Nesse aqui nós não vamos ter que ter um aditamento contratual. Vamos dar uma analisada então dentro da nossa lei de licitações. Lá na lei 14.133 vai dizer o seguinte, matriz de risco é uma cláusula contratual que define os riscos e de responsabilidades entre as partes que vão caracterizar o equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato, definindo o ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. E essa matriz vai ter no mínimo as seguintes informações. Existem mais outras duas informações aqui, mas a principal que nos interessa é a da letra A, que fala assim, olha, de listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico e financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação em termo aditivo por ocasião da sua ocorrência. Então o que a matriz de risco faz? A matriz de risco diz pra gente o seguinte, olha, você assinou um contrato. Esse contrato, ele vai ter um equilíbrio econômico e financeiro inicial. E para alguns riscos, você já vai ter uma margem. De certa forma, o valor já estará contemplando alguns riscos. Se esses riscos se concretizarem, nós não vamos ter revisão do contrato. Agora existem outros riscos que não estarão contemplados no contrato. Se esses riscos acontecerem, talvez seja o caso de a gente ter um aditamento, uma revisão do nosso contrato. Deixa eu avançar mais um pouquinho e falar com vocês sobre a previsão do artigo 22 da lei de licitações. Ele fala pra gente assim, olha, o edital poderá, olha só esse termo, poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e a contratada, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. O que isso aqui está dizendo? Primeiro que a utilização da matriz de alocação de risco é facultativa, não é obrigatória. Segundo que essa matriz vai definir a alocação de risco. A alocação é dizer o seguinte, esse risco, caso ele se concretize, é a cargo da administração. Esse aqui, se ele se concretizar, será a cargo da própria contratada. Nós já teremos, provavelmente, uma taxa compatível com os riscos. A taxa seria mais ou menos para ser uma margem. Se isso aqui acontecer, isso não vai ensejar uma revisão do contrato. E vai dizer também pra gente quais riscos serão assumidos pelo próprio contratado, em que ele vai ter que arcar. Se isso acontecer, é você que vai pagar. A administração pública não vai pagar por isso. A matriz de alocação de riscos já faz essa definição. Só que o parágrafo terceiro, ele coloca uma regrinha um pouquinho diferente pra gente. O parágrafo terceiro fala pra gente que, quando a contratação for de serviços de grande vulto, ou for de um regime de contratação integrada ou semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Então, em regra, a matriz é facultativa, mas há hipótese em que ela será obrigatória. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse assunto. Vamos fazer o nosso esquema aqui pra ajudar você a compreender esse assunto. Neste vídeo, nós estamos falando da denominada matriz de risco, ou matriz de alocação de riscos dentro dos contratos administrativos. Essa matriz, o que ela faz? Ela vai definir a alocação dos riscos. Alocar é dizer o seguinte, esse risco aqui é de responsabilidade da administração. Esse outro risco aqui será arcado pelo próprio contratado. Então, nós vamos fazer a alocação dos riscos dentro do contrato administrativo. Todo contrato tem que ter matriz de alocação de risco? Não. Na verdade, em regra, a decisão por fazer a matriz de risco é facultativa. A administração pública pode, ou não, utilizar uma matriz de risco. Beleza. Até agora, tudo tranquilo. Mas nós sabemos que existem hipóteses em que essa matriz de risco aqui, na verdade, será obrigatória. Quando que o contrato terá necessariamente... Obrigatória, né? Quando que o contrato terá necessariamente uma matriz de alocação de riscos? O contrato terá que ter uma matriz de alocação de riscos quando, um, você estiver tratando de um contrato de grande vulto. O que é o contrato de grande vulto? Na nova lei de licitações, grande vulto é aquele contrato que supera o valor de 200 milhões de reais. Outro ponto, quando você utilizar aqueles dois regimes especiais, a contratação integrada, que é aquele tipo de regime contratual em que a contratada fica encarregada de elaborar todos os projetos e também de executar a obra, e a contratação semi-integrada, em que a contratada não elabora o projeto básico, mas elabora os projetos subsequentes. Apesar de ter falado todos, né? Tem o anteprojeto que esse fica a cargo da administração pública. Então, só pra gente fechar aqui a nossa matriz de riscos. Quando a gente fala de matriz de riscos, ela vai alocar os riscos, já trazendo a previsão do que pode exigir a revisão do contrato e o que não vai exigir a revisão do contrato. Em regra, a matriz é facultativa, mas ela será obrigatória quando for um contrato de grande volto, uma contratação integrada e uma contratação semi-integrada. Deixa eu só colocar um último exemplo pra vocês, pra fechar a visualização da matriz de risco. Aqui na minha cidade, é uma cidade que a gente tem muita chuva. Então você imagina o seguinte, foi firmado um contrato e dentro desse contrato, a prefeitura já pega e fala o seguinte, olha, essa obra, você tem que me entregar ela até junho do ano que vem. Só que aqui, vou colocar pra vocês, aqui na matriz de alocação de riscos, que existe uma previsão de chuvas anualmente, nesse período aqui. Então você já tem que se programar caso essa chuva se concretize. Aí vai lá, acontece, a chuva se concretiza, ou seja, o risco previsto na matriz se efetua, ocorre. Aí a contratada pode chegar e pedir pra administração pública uma dilação de prazo? Não, sabe por que não? Porque a matriz de alocação de riscos já dizia, durante esse período a esse período, pode ocorrer uma chuva. Então você tem que se programar para isso, porque mesmo que isso aconteça, você tem que cumprir o prazo que nós definimos. A matriz pode dizer o seguinte, olha, mas se a chuva se prolongar além desse período, a isso que for além, vai exigir uma revisão dos termos contratuais. Agora, até isso aqui, nós vamos considerar como regular, e por isso você não terá direito a uma revisão dos termos contratuais. É justamente para esse tipo de situação que serve a nossa matriz de alocação de riscos. Com isso a gente fecha, então, mais um vídeo dentro dessa nossa série da nova lei de licitações. Nesse vídeo nós vimos a matriz de riscos. E se você gostou do vídeo, deixa o curtir, se inscreva aqui no nosso canal e baixe o nosso arquivo, né, da nossa lei de licitações atualizada e esquematizada. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.